Nós é louco, louco é pouco, loucura é nosso prazer Tô com dinheiro, com os parceiros, ai que só falta você Não ligo pra amanhã porque sei que vou me dar mal E as vezes que tentei ligar só deu caixa postal Esqueci do passado e criei minha nova história Passei por várias fases, entre elas perdi glórias Objetivos bem sucedidos nessa carreira Não importa que somos loucos, o que importa é a maneira de agir Pensa pra poder se destacar, tem que ter foco na mente Se tu quiser chega lá, e assim eu vou nessa vibe maneira Um pouco louco a trezentos por hora de naveira Um pouco louco a trezentos por hora de naveira Nós é louco tudo, tudo, tudo que passamos na vida É um aprendizado pra gente, tudo que se vá pro certo Levem contigo, mas leve pra sempre Não esqueça das origens, nem de quem te ajudou Não esqueça de quem te fez mal Mas também tu não leve rancor, esse mundo é o que eu sei Mas nós somos louco também, uma amizade vale mais Do que uma nota de seis Se eu tô contigo é porque tô contigo, eu não vou te abandonar Sei que a luta vai ser grande, mas nós tem fé em Deus que nós vai chegar lá Errar sempre faz parte, acertar é compromisso Se nós estamos tentando, nosso sofrimento gerou isso Só tenho que agradecer, aqueles que nunca me esqueceu Tive foco na missão, pé no coração e muita fé em Deus Ser patrão não quero ser, viver no meio tá bom Minha coroa bem dizer, hoje já curti meu som Foi difícil, eu sei que foi, quem falou que fácil seria Foi por isso que eu troquei, minha noite pelo dia Ser patrão não quero ser, viver no meio tá bom Minha coroa bem dizer, hoje já curti meu som Foi difícil, eu sei que foi, quem falou que fácil seria Foi por isso que eu troquei, minha noite pelo dia Foi por isso que eu troquei, minha noite pelo dia O traje que a gente veste, é motivo deles falar A naveira que não para, sempre pra lá e pra cá Eu aproveito o momento, que o sofrimento passou A inveja quer ser nós, pra chegar onde nós chegou Então vê se tira os olhos de mim Tenho a proteção de Deus e dos anjos querubim Mas os bicos sem saber, não quer plantar, não quer colher E tiram de quem não tem, que é pra eles poder ter Nunca me ajudou em nada, faz o seu que eu faço O meu foi muitos erros cometidos, assim que nós aprendeu Deixa a maré baixar, que é pra eles comentar Olha o bonde dos moleque hoje, como é que tá Tão fordando em abundância, riqueza, alta, fartura Nós vive na ilusão, porque a realidade é dura Então vamos aproveitar, que na vida nós é VIP Não custa nada sonhar, viva a vida sem limite Pra fazer o mal eu sei, que o luxo paga bem Mas o luxo que nós usa, é só pra fazer o bem Quem tá com nós paciente, quem não tá falar que é nós É a grafina, produção meu mano, não deixa na voz Querer não é poder, e se fosse eu queria ter Um sonato, um R1 na garagem, uma CRV Faz um rolê na favela, e na garupa mais bela Ter meu som modernizando nos pancadão da favela Liga nós, nós tamo aê, pra fazer o chão temer E além das dificuldades, pra ninguém, pra você Na batida do coração, é que nós segue a milhão Cantando, simplificando, e explicando a canção Mas não é fácil, igual tu pensa, mas mantém a paciência Se tentar tirar o bronx, faz se ver com as consequências Eu já fiz furgar de trans alto, hoje em dia eu não quero mais Quero de volta os parceiros, que a morte passou pra trás Iria viver gastando, e pra isso sigo lutando Tem vários que andam pra trás, e continuo atrasando Ilusão do louco mundão, puxura, ostentação E o sorriso da coroa, essa é minha intenção E a Grafino produção, e a Grafino tá no tamborzão Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do Funk SP Murila Azevedo, fonte do Funk SP Tamo junto Original